É rapaziada, hoje vou tentar gravar um vlog do meu dia a dia, estou saindo aqui de casa 8h30 da manhã, vou pegar aqui a bike, vou lá no meu bike, de lá a gente vai lá na rua e aí eu vou filmando o processo pra vocês, aonde eu for eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês, beleza? Até meia noite, vou filmar o dia inteiro, hora do almoço, hora de sair pro trabalho se arrumar, fazer tudo, beleza? Vai deixando o like e vamos desculpando o meu rato de sono, porque eu acordei quase ainda agora e aí fica o bachatinho de chance, valeu? Chama! Simbora, simbora, força nas pernas, ai meu senhor, tô cansado, vou começar a fazer esse exercício pra ver se melhora essa força na perna, aonde é que eu trabalho, mais tarde eu vou estar ali, é isso aí, vou chamar meu pai aqui, ixi ele já tá dentro do carro ali galera, bora bem, bom dia, bom dia, aí ó, guarda a bike aqui, ixi Maria, quase é caindo galera, grosso, tinha velho rapaz, bora você também falou, vamos? Bolsa, não tem salgado desse horário não, mas mais tarde tu me encontra lá no Gilberto do Piscinante, viu? E aí a gente, ó, tá vendo aqui galera, procurando salgado, ó, meu amigo velho rapaz, tchau tchau, tchau, tchau E aí pai, tô gravando aqui ó, um daily vlog, daily vlog, cê sabe o que é, né? É isso Grava o dia todinho, aí eu vou gravar até meia noite hoje, um pouquinho de cada coisa que eu tiver fazendo, aí quem sabe, meu mãe, tá vendo aí? A gente já tá aqui galera, eu não sei de Sobral, pra quem conhece, né? Tem gente aqui de Sobral já que já é inscrito no canal, ó, que a gente tá indo direto pro aqui é o de média, né? A gente tá indo pro centro, a gente vai, eita, minha policial ali, a gente tá indo lá no mercado, depois vai trocar essas, não, quer dizer, mandar colocar essas pecinhas aqui, né, velho, que cê colocou, é, comprou? Vamos colocar no amigo Será, velho? Isso aqui é aquelas peças ali, galera, ó, o, como é? Gixos Gixos, né, velho? Cê aperta aqui, ó, aí sai água, ó, não tem O contrário, vamos procurar, é o, os prezinhos do lado Hoje é dia, é, pode ser lá também, hoje é dia de dar atenção pro golzão, ó Vou mandar colocar isso aqui, vou comprar um boné também pra mim, que isso tá aqui misericórdia E é isso aí, vou mostrando um pouquinho de cada coisa pra vocês, do dia a dia, valeu? Chama, deixa o seu like aí E, é isso Não é, velho? Valeu, galera A gente tá subindo aqui o Alto Cristo Porque a loja desse rapaz que a gente tá indo é descendo ali, ó Olha aí, ó Que eu vim naquele dia gravar o vídeo aqui, ó Olha aí a altura Bonita aqui, galera Bonita é a noite No dia que eu vim, ó Aí a loja do... O nome dele lá Eu esqueci o nome do rapaz Que vende essas peças também Peça de carro, ó Desceu aqui, aí cê já entra ali à esquerda E a gente vai ver lá se tem os freser do lado Ah, tá lá na fuga Bora, que tá chovendo Ô Eita, eu fiz umas compras aqui na chuva Bora Inscrito no canal, eu não sei quem é Bora, vai que tá chovendo O cara falando comigo ali, eu sei nem quem é E chovendo Olha Esperar tomar ali fora É Deu certo aí, pô A gente tava colocando um carro aqui, galera, ó Olha aí o que que tem aqui no estacionamento Um Puma Meu amigo, é meu sonho um carro desse Olha que coisa linda Bora olhar aqui, velho Ué, doido, meu irmão Zerado por dentro Eu tenho maior vontade de pegar um carro desse, ó Epa, olha aí dentro, como é que tá novo Tu é doido, meu irmão Olha aí, o carro não tem um arranhão Olha aí, impecável Oi? É, não, tô só passando a ponta do dedo A galera a gente já rodou aqui nas lojas todas de Sobral Todas as lojas de Sobral atrás daquele frezezinho do lado, né A lateral E até agora nada, meu amigo Tem muito é sol aqui, viu Deixou o carro lá no estacionamento e veio aqui E nada Nada, nada É, o Sobral, falta tudo Falta tudo aqui É Mas é assim mesmo, né Fazer o que? Não tem Deixa quieto Vamos embora que o Gol tá lá na garagem Lá do outro lado, meu amigo Água mineral dentro, quer? Vamos Vou colocar aqui uma agosinha mineral A gente foi lá na rua Nada feito Procurou em todas as lojas Aquele frezezinho daqui do lado, né Das portas Mas Não deu certo não, galera Nada, nada, nada Mas tem problema não A gente vai deixar quieto E aí futuramente a gente vai lá no Na sucata, né Pra gente beber Talvez tenha Ô, rapaz Eu vou ter que voltar ali Eu esqueci a chave de casa Ô, meu Deus do céu Aí eu volto com vocês de novo Ai, opa Ficou no velho Galera, coloquei o golzão ali A gente tá vindo aqui no shopping Aí, quem que tá comigo? Eu Com prinhas Com prinhas Um boné Aí, galera Eu parei o carro ali Porque a gente veio aqui no shopping Porque eu vou comprar, ó Um bonézão novo Vamos ver se eu vou achar Porque hoje lá no centro Eu rodei atrás de um boné Meu amigo E nada Eu vi mil boné E nenhum me agradou Gente Faz ele botar na cabeça Que não é do jeito Que ele quer sempre Ou explica pra eles Como é que você tá procurando Galera, eu tô Porque assim, galera Eu sou muito ruim Pra decidir Tem que ser o boné Que encaixa Se tiver um pouquinho Toda aqui Outro lado Já não quero Entendeu? Mas vai dar certo É difícil de agradar Dá certo A gente vai aqui na C&A Pra ver se tem, né? E depois a gente vai lá na René Pra ver se vai ter Deixa o likeão E vamos se bota Hoje tá um diazinho chuvoso Ó Aqui é o shopping de Sobra Pra quem não conhece Ó o áudiozão aí Oi Ai meu sonho Meu Deus do céu Ai Jesus Um dia vocês vão ver Aqui no canal, galera Ó Mas não emprestado Meu Aí ó Bora, vamos Calma Pode Valeu Cuidado Tá molhado Peraí Galera, a gente já chegou Aqui na C&A A gente tá na escada rolante Ó Agora chegou a hora De ver se vai ter Algum bolé, né? Deus queira que sim Meu Deus É capaz de eu ver Algum Algum boné Não, boné não Ver algum tente Alguma coisa Que ele levar no lugar do boné Mas a meta é o boné Ó o estilo do Menino lá do Natuzinho Caraca, que roupa Tope aí, ó Tá vendo? Olha isso, cara Que massa Só que aqui em Sobra Fica difícil de usar isso aqui Só se for lá na serra Ô, Jesus Peraí Tanta roupa Ó Tem boné aqui Tem bonézinho aqui, ó Ih, rapaz Deixa eu ver Aí, ó Eu já não gosto desse estilo Tá ligado? Porque ele é muito bicudo Assim pra cima Eu já não acho legal Mas isso aqui parece Que tá interessante Segura aqui, mano Por favor Abre aqui assim, ó Vou ver aqui Rapaz É, eu vou ver aqui, galera Outros Acho que naquela parte ali Tem outros Já eu volto com vocês Aí, galera, ó Aqui os boné, né Só que eu não gostei de nenhum Olha o tanto Tá vendo, né, ó Gostei de nenhum Aí eu vim aqui Aí olha que coisa perfeita Meu Deus do céu Esse tênis Olha isso Com aquela minha calça preta De moletom Tem esse Isso aqui também preto, ó Perfeito Ok, galera Não queria mostrar, não Mas olha só Aqui, ó Olha aí, ó Tá vendo, ó Como é que é, galera, ó Olha aí, ó Todo rasgado, ó Esse outro lado aqui Do mesmo jeito, ó Ó Aí eu tô precisando De um tênis urgente Mas deixa que Não vou olhar isso aqui agora, não Vontade é demais, mas Agora não Vou olhar os bonés Tem mais aqui Ô, tá ali, mano Boné ali, ó Diferente, ó Vamos aqui Aí, galera, ó Vim comprar o Vim comprar o Como é o nome? O boné E acabei levando Foi um tênis Mas também eu tava precisando, né Olha que coisa linda O mesmo tênis Desse aqui, ó O mesmo Só que sendo preto, ó Estiloso Bem bonitão Show É isso aí Agora vamos fazer o pagamento Galera do céu Eu achei aqui uma jaqueta Que eu sempre quis, né Só que ele é preto O azul Marinho Parece que essa aqui é marinho Aquela Azul Céu Não sei Parece que eu não quero mais Porque ela é muito Eita Ui Tá muito apertada Eu não tô entendendo isso aqui Apertada, filho? Apertada não Tá muito Não sei se esse tamanho É o meu mesmo É o G Não pode ser o menor, não Tem que ser aberto, né Parece que eu não quero mais Eu não gostei dela e você Acho que outra cor ficaria melhor Acho que ela não tem marca Eu não sei se é o costume Deve ser também E aí, galera Deixa a nota aí Coração Ou não Vamos ver outras Pronto, galera A gente acabou de sair aqui, ó Comprinhas feitas Lá na Bambam Bonezinho escolhido Finalmente Vou passar pra cá, meu irmão Pra calçada Que venceu Graças a Deus Mas, ó Eu rodei Em quantas lojas, mano? Umas Quatro lojas Galera Quatro Lojas pra mais Não pode falar o nome, né Não, não é melhor não, né Fazer mexanje grátis Não Gostei muito do atendimento Só que teve uma Que meio que Tava quase que forçando Não, leva, leva, leva Eu não gosto De me sentir pressionado Entendeu? Não gosto Sapatinho comprado Me dê a chave, meu amor Ai, meu Deus Acho que tô Que não tem Mas é isso mesmo, né, galera A gente tem que trabalhar Mas, pelo menos Comprar algum Algum presentinho Pra gente mesmo, né Faz parte Sapatinho Cês viram aí Que eu tô precisando E agora o boneco Que também Estava precisando Ai, meu Deus É isso aí Obrigado, senhor Vamos embora Olha só a hora Três e vinte É só chegar em casa E trocar de roupa E ir pro trabalho Valeu? Deixa o like, galera Porque o vlog Está grande demais E a gente vai até meia-noite, irmão Provando desse jeito aqui, né Beleza? Agora já a gente Já já volto com vocês de novo Quando eu já estiver Já estiver saindo de casa Valeu? Te amo Que agora eu tô de bonezão novo Moleque doido Fui Ai, meu Deus Aí, galera Foi esse tênis aqui Que eu comprei Que a gente comprou Ó, é o mesmo daquele Sendo Preto, né Vou mostrar aqui de perto, ó Bonito, hein, galera Tênis Ó, não tem mais o rasgado Graças a Deus Meu Deus do céu Ó, esse aqui é o boné Bonesão da New York Eu tentei comprar um boné Bom, né Olhei vários, vários Esse aqui É a primeira linha Tentei pegar uma coisa boa Porque aí dura mais tempo Também, né Olha Bonito, né, galera Bem, bem assentado Bom, né Bem, bem top mesmo Qualidade boa Tá vendo E hoje As campanhas foi essa, né As campanhas foi essa Bom, né Top demais E o tênisão Show de bola Graças a Deus Ainda tudo certo Olha que tênis lindo, meu amigo Aquele lá Só Deus na causa Olha, ó É isso aí Agora a gente vai tomar Nosso cafezinho E Vamos já pro trabalho Já é Vixi, mano Falta poucos minutinhos E eu volto com vocês É, galera A gente já chegou aqui Tô me achando hoje Ó Tem que falar baixo comigo Que hoje eu tô de Tênis novo E bonel novo Viu? Já coloquei aqui as mesas Nem gravei a vinda de lá pra cá, né Mas sei Você já sabe Agora eu vou Fazer a limpeza aqui das mesas Colocar aqui o lixeiro E assim vai indo Onde já tá aqui Já limpando Vamos já tá limpando aqui a vitrine As mesinhas já estão montadas Vou colocar agora Essas cadeiras Lá fora Vamos tentar aqui levar com a mão só Dá certo Dá certo É isso aí, ó A gente vai fazer a montagem aqui Depois faz a limpeza De todas as mesas Né Com o vejo O paninho Colocar esse outro lixeiro ali fora Fazer a limpezinha também É assim, galera Até É tudo ok Aí o salgado vai vir lá da cozinha Que é naquela Naquele alpanhezinho ali A gente vai colocando Ó A gente já tá limpando aqui Na parte de dentro Nossa água já tá aqui Né Pãozinho Aqui também Aí quem sabe Ó Meu irmão chegando Que é o O dono aqui E é isso Daqui a pouco eu volto com vocês Quando eu já tiver Adiantado aqui Alguma coisa Não falta muita coisa pra organizar Beleza? Agora eu volto Abri logo aqui Eita, meu Deus do céu Tá duro É Melhor usar as duas mãos Vai deixando o like aí, viu galera Que o vlogzão tá top E vai até meia-noite Beleza? Valeu Pronto, galera Tá tudo organizado Ó Tô aqui na frente agora Que a Ana tá fazendo as coisas E eu já terminei Outras Aí eu tô aqui por enquanto Que ela Tá só finalizando ali E essa é a rotina, meu amigo Daqui a pouco chega a gente Já chegou, né E assim vai indo Às tarde eu volto com vocês de novo Beleza? Ah, fêmeo Fêmeo Fêmeo, salgata não Aí ó O que é isso? Você já tinha? Total Galera, ó Salgadão deles Top, viu? É isso aí Mas eu ainda tô naqueles dias lá De fazer a dietinha E reduzir as comilância E aí não tô comendo E as tentações são bem Mas eu tô saindo demais É isso aí Chama Tomar uma águazinha Pra passar essa fome Que eu tô tomando um café E assim vai indo Mais tarde eu volto com vocês de novo Tá bom? Valeu É galera Mais um dia Ó o outro golzão lá Onde é que tá? Guardadinha ali, ó Mais um dia de trabalho Cansados Vim pra casa agora Comprar só um negocinho aqui na Na mercearia Pra jantar Ai, que Deus Eu tô aqui, tô com meu sapato novo Bonézão novo Bonézão novo pra trás aí, ó Tô de bola Mas é isso aí Felizes, né Chegando em casa Eu volto de novo com vocês Acho que tá um pouco escuro Tem que ser assim Eu volto Bora, bruto O bruto saiu O bruto tá batendo ponto com nós Saiu A gente saiu quatro horas Ele veio atrás A gente tá voltando pra casa agora Meia noite Olha aí Quem é que vai atrás Bruto É o cara mesmo Vamos virar aqui Eita escuridão aí Graças a Deus Graças a Deus Ai, ai, ai Pegando em casa Aí Não, aqui Quem sabe Ai Volta na peruca Ai Volta na peruca Ai, meu Deus do céu Bruto Aí do meio, bruto Olha os carros aí, bruto Galera, tomara que você esteja gostando aí, viu Esse dele vlog maluco Leio um pouquinho de cada coisa Mas É isso aí, né Espero que vocês tenham gostado Deixa o likeão aí Tamo junto Se quiserem mais vídeos assim Eu vou trazer Beleza Ai Estou chegando aqui em casa agora Descansar Tomar aquele banhizão Delis Já eu volto de novo com vocês Chama, doguinho Ai, meu Deus Graças a Deus Mais um dia De trabalho Honrado Viu, galera Trabalho honesto Esse aqui é o trabalho de verdade Agora só a porta E a porta da Nossa casinha Delis É isso Vou analisar o vídeo aqui De novo com vocês Agora eu vou tomar aquele banhizão E já tá Tomar ali um legalzinho Né Não Vou comer hoje é o que, amor Tapioca Tapioca Um pouquinho de manteiga Só um pouquinho Né E dois dedinhos de café Ou suco Que eu não tô comendo salada Só Uma vez por semana É isso aí Valeu Fazer o vídeo com vocês aqui Te amo Ô, casinha Obrigado, senhor Mais um dia Ai É isso Valeu, galera Tamo junto Até a próxima E Fui Tchau Tchau Tchau